Hoje deveríamos ter um debate entre os candidatos a prefeito do município de Vieirópolis, cidade localizada na região da Grande Souza. Os dois candidatos haviam participado, através dos seus representantes, da reunião que definiu as regras e a data da realização do debate. Porém, ontem o candidato Tiali comunicou que não participaria do debate que estava previsto para acontecer ao vivo na TV Diário do Sertão. Como prevê a regra apresentada e aprovada na reunião, quando um candidato decide não participar do debate, o outro candidato que aceitou participar do programa, ele será entrevistado no programa Olho Vivo. E o candidato que aceitou o debate em Vieirópolis foi o candidato Neto de Santa e será o nosso entrevistado de hoje. Deveríamos ter o debate, mas já que o candidato Tiali não participaria do debate, hoje o nosso entrevistado é o candidato Neto de Santa, atual presidente da Câmara de Vereadores do Município de Vieirópolis, do PSDB. Neto de Santa, seja bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos que acompanham a TV Diário. Em especial a nossa comunidade, a nossa cidade de Vieirópolis. Muito obrigado pelo convite e parabéns a todos aí da TV Diário do Sertão. É uma bela maneira de a gente discutir os problemas da cidade, propor aquilo que a gente pensa de melhorar a nossa cidade. Queria nós, queria eu que estivesse aqui ao meu lado, o candidato Tiali Aristóteles, que infelizmente confirmou de antemão que viria participar do debate. infelizmente, não sei porquê, desistiu, pulou fora, pipocou da sua obrigação de estar aqui se apresentando à nossa cidade de Vieirópolis. Vieirópolis precisa que, Vieirópolis esperava que um candidato a prefeito, uma pessoa que queira conduzir o município de Vieirópolis, Vieirópolis esperava que o candidato estivesse aqui, propondo, debatendo, conversando. Tenho certeza, Tiali, que ninguém iria lhe morder aqui, não. A gente iria apenas propor nossas conversas. A que o senhor atribui a ausência de Tiali no debate? Não passa outra coisa na minha cabeça, a não ser medo. Medo de enfrentar a população. Medo de quê? Medo do despreparo, infelizmente. Infelizmente, é medo de si próprio, por conta que estar aqui conversando, debatendo e mostrando quem mostra o nosso projeto à cidade, não vejo nenhum motivo que não traga um candidato aqui, que não seja medo de participar, medo de enfrentar. Eu digo a você, Tiali, se você quiser ser prefeito de Vieirópolis, você tem que enfrentar os problemas da cidade. Você não pode jamais fugir do problema da cidade. Você terá que... Na condição de prefeito, eu terei essa condição de prefeito, eu não iria me esconder dos problemas de nossa cidade. Jamais eu irei me esquivar da obrigação de ser prefeito da cidade de Vieirópolis. E você também, se você estiver pensando em ser prefeito de Vieirópolis, não é assim que você vai resolver seus problemas. Você terá que mostrar a sua cara, terá que enviar em público, terá que falar para o povo o que realmente você pensa. Você não vai resolver os problemas de nossas crianças, você não vai resolver o problema da educação, da saúde, da assistência social, se escondendo. Você terá que vir e mostrar a sua cara. Esperava, esperava de sinceramente que você tivesse essa coragem de estar aqui ao meu lado hoje, conversando, debatendo e se mostrando, colocando a prova do povo da nossa cidade. No finalzinho aqui da nossa entrevista, tem uma curiosidade. Desde o início da entrevista que está aqui, diante do senhor, um copo, acho que é suco, e uma pipoca. Não consegui entender. Acho que até na imagem aqui, pode colocar, produção, por favor? Isso aqui é a pipoca, eu gosto da pipoquinha. Pipoca de caritó. E aqui é um suco de laranja. Para bom entendedor, um copo basta, né? Queria, Teatro, sinceramente, que você tivesse que não pipocasse para poder dizer que não era um laranja. Queria você aqui, queria enfrentar você, olho no olho. Infelizmente, você não teve essa coragem. Mas, de hoje você fugiu. Agora, do dia 6, das urnas, você não vai fugir, não.